O que é o Fluminense? O que é o Fluminense? Mas o tribunal persegue tanto o Fluminense, tudo quanto é jogador do Fluminense que cai lá é punido, mas ele em relação a isso está completamente atrasado. Houve uma resolução da federação para que o jogo não fosse realizado lá por conta dessa confusão, para que tenhamos uma partida legal, já que os dois clubes não chegam a um acordo. Só que existe uma diferença do momento que a resolução saiu, que eles julgaram ontem, para o momento atual do Maracanã. Qual é a diferença? Naquela época o Maracanã era do Estado, administrado pela essa empresa corrupta. Hoje o Maracanã é do Flamengo. Então o Fluminense é o mando no Maracanã, é o dono do Maracanã. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou se cruzar no Campeonato Brasileiro. Um jogo é em São Januário e o outro vai ser onde? É, mas é só para o Carioca. Mas a resolução é do Carioca. É só para o Carioca. Sim, mas até lá, o Carioca é só no que vem, até lá muda. Mas essa resolução é da época que... O Fluminense é o dono do estádio agora. É isso aí, então essa resolução já está atrasada. E a 90 a 10, o Fluminense já está atrasado. E aí